É um processo para complementar a relação de candidatos para concorrer às vagas disponíveis para as próximas chamadas na UTF-PR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campos de Pato Branco. As inscrições seguem até o dia 4 de junho, próxima sexta-feira. Quem pode se inscrever é quem fez o Enem de 2016 a 2020 e quem tem o ensino médio completo, que vai anexar um PDF do histórico ou quem fez o Enseja um PDF do certificado. Aline explica que o processo de inscrição deve ser realizado pela internet. É tudo de forma remota, então o candidato não precisa vir na UTF-PR. Ele acessa utfpr.edu.br barra estude na UTF-PR barra SISU que vai encontrar todas as informações especificamente para a complementação da lista de espera tem o link para essa questão da complementação. Então ele acessa o link e vai fazer a sua inscrição e vai anexar o PDF do histórico ou do certificado se for o caso. Ela também falou sobre como será realizada a chamada para essas vagas remanescentes. Nessa lista nova, também em ordem decrescente dos scores, de 2020, primeiro quem tem Enem 2020, em segundo vem quem tem Enem de 2016 a 2019 e em terceiro quem tem o histórico do ensino médio ou do certificado do Enseja. E aí E aí E aí